Você se lembra do episódio A Sociedade? É aquele em que o Seu Madruga e a Dona Florinda acabam fazendo uma parceria pra vender churros e é lógico, isso tem tudo pra dar errado, né? Enquanto a mamãe do Kiko tá lá fazendo os churros, o Chaves e a Chiquinha ficam importunando querendo saber se eles já estão prontos. Não, ainda não estão prontos. Você ouviu, né? Ainda não estão prontos. E quando é a vez do Seu Madruga ir lá e mostrar todo orgulhoso aquela mesinha que ele tá preparando pra vender os churros, a Dona Florinda fica pistola e acaba jogando toda a massa na cabeça do Seu Madruga, que fica lá todo imundo e grudento. Mas antes do corte ir pro intervalo, dá uma reparada como que ficou a massa dos churros ali no Seu Madruga. Logo depois do corte, olha só como tá espalhada a massa, é completamente diferente. E ainda pra piorar, o Seu Madruga toma essa aqui, tudo sujo do professor Girafales. Escuta aqui, Seu Madruga, o senhor não acha que já tá bem grandinho pra ficar brincando de marcha soldado? Que marcha soldado? Como o quê? Pra que esse capacete aqui, hein? Que capacete? E continuando no Seu Madruga, todo mundo sabe que ele teve um milhão de trabalhos diferentes, né? Um desses trabalhos do Seu Madruga foi ser empresário artístico de jogadores de oiô. Mais aleatório que isso, impossível. Venham, senhores, venham. Por aqui, venham, por aqui. Venham, venham, vai começar o show. Venham, venham por aqui, cavaleiro. Logo depois da apresentação, o Seu Madruga passa com o chapéu ali, recolhendo as gorjetas do pessoal que tava assistindo. Logo depois, ele entra na vila e, pra variar, toma um tabefe da velha valeitona. Aí ele fica pistola e tudo mais, joga o chapéu no chão, pisa nele, mas cadê o dinheiro? Aí, um pouquinho depois, o Seu Madruga tá na sua casa, conversando com o seu barriga. E ele vai, levanta o chapéu e cai toda aquela quantidade de dinheiro. Não vai acreditar se eu disser que isso é caspa, né? Ou seja, onde que tava todo esse dinheiro na hora que o Seu Madruga, lá atrás, jogou o chapéu no chão e não tinha nada? Será que foi obra dos espíritos zombeteiros? O que foi obra dos espíritos zombeteiros?